Tô cansado de ser o seu plano B Quando quebra a cara sabe onde recorrer Tenho certeza que esse trouxa que ama você Acorda com essa que diz que me ama Liga louca, apaixonada, vem pra minha cama Efeito trouxa, sou sempre convencido a te aceitar Mas vera aí, como é que você pode ser assim tão louca? Sobre o coração e tira sua roupa Se entrega na atração, não sente amor Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Mas vera aí, como é que você pode ser assim tão louca? Descobre o coração e tira sua roupa Se entrega na atração, não sente amor Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Você só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B Só que é prazer, não tô mais afim de ser seu plano B